Olá, pessoal. Eu sou o Cláudio, advogado aqui no escritório Márcio Silva Coelho. E sobre o tema multas por descumprimento de leis trabalhistas, há previsão na CLT e também na Constituição Federal. Há o trabalhador que sofre por não ter o cumprimento de uma norma do empregador. Por exemplo, o empregador que paga o salário atrasado ou deixa de pagar ao empregado, o empregador que não paga as férias, não concede férias no prazo certo, há multa também, o empregador responde por essa situação. O empregador que não respeita as medidas de proteção à saúde do trabalhador, também há imposição de multa e pena ao empregador. E aqueles empregadores que, quando demite, não pagam as verbas recisórias. Há também aquela multa que não pagou dentro do prazo estipulado em lei e não pagou todas as verbas a uma multa. E ainda, quando a empresa não efetua o registro na carteira, as anotações necessárias de alterações de salário, férias, enfim, há também essa penalidade prevista em lei.